Às 5 horas da tarde desta sexta-feira teve início a cerimônia no pátio do 6º Colégio da Polícia Militar de Pato Branco em homenagem ao patrono da Polícia Militar do Paraná, o coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento. O coronel Sarmento foi um militar estadual, ele nasceu no final do século XIX, ele ingressou na Polícia Militar em 1907 e em 1912, no combate do Irani, ele perdeu um olho. Então, em virtude de outras participações dele em guerras que houveram, ele foi escolhido como patrono da Polícia Militar do Paraná porque ele representa o heroísmo do policial militar que ele luta colocando a vida dele à frente das pessoas que ele não conhece. Durante o evento foram concedidas medalhas de bravura a três policiais militares que foram feridos em serviço. É uma homenagem que é de direito do militar, porém, muitas vezes, se a gente pudesse escolher, não receberia ela porque a medalha de sangue é do fruto de um ferimento em serviço que você teve. O meu foi um ferimento, não foi tão grave, mas tive um período de afastamento do meu trabalho por mais de seis meses, mas tem alguns colegas que recebem essa honraria pós-morte, acaba sendo levado à sua vida. Então, hoje fico contente em estar recebendo essa homenagem do comando do terceiro batalhão. O Cabo Rudinei, aposentado após mais de 27 anos como policial militar, recebeu a homenagem. Ele narrou seu quase fatal incidente de 2009. Durante o acontecido, eu sofri asfixia ali, depois veio paulado na cabeça, que deu 52 pontos na cabeça também de corte, e daí fiquei com um sequelo na mão esquerda também do ocorrido, devido a isso que originou essa medalha de sangue que a gente chama. Além da cerimônia, os novos alunos do ensino fundamental do 6º Colégio da Polícia Militar também receberam suas boinas. Para nós é muito bom ver esses alunos novos. São aproximadamente 140 alunos que hoje estão ostentando oficialmente pela primeira vez a Farda Azul do CPM. São alunos que ingressaram pelo processo classificatório para ingresso no 6º ano e algumas vagas remanescentes que nós tínhamos para o 7º, 8º e 9º ano. Então, nós ficamos muito felizes que os pais desses alunos confiam no trabalho da Polícia Militar e nos dão as suas joias mais preciosas para que a gente possa cuidar deles.